A cicatriz no pé direito de Fábio Costa foi a consequência deste lance disputado com Diego Tardelli no dia 21 de junho pelo Brasileirão. Mas somente três meses depois que o capitão do Santos foi submetido a uma cirurgia. Eu acabei vindo procurar um especialista porque a minha lesão foi uma lesão grave e foi optado num primeiro momento, num primeiro estágio, de que se aguardasse para ver se essa lesão iria regredir. Infelizmente, esperamos dois meses e essa lesão não regrediu. A contusão foi ainda mais séria do que os médicos imaginaram. Um deslocamento do osso do peito do pé, uma lesão rara em atletas profissionais. E se esse osso tivesse quebrado, dificilmente Fábio Costa voltaria a jogar futebol. Graças a Deus não chegou a ter fratura, só a ruptura do ligamento. Então, esse ligamento foi refeito e foi transfixado e foi estabilizado. O Camisa 1 só vai voltar a atuar debaixo das traves em 2010 no Campeonato Paulista. Vão ser sete meses longe dos gramados. O jogador preferiu fazer a recuperação aqui em São Paulo, um privilégio que é para poucos na equipe Santista. As pessoas que de repente me criticam ou falam, ah, o Fábio Costa tem privilégio dentro do clube, acho que antes disso deveriam pesar algumas coisas que eu já fiz pelo clube. Os títulos que eu conquistei, a história que eu tenho dentro do clube. Campeão brasileiro em 2002, o goleiro voltou ao clube no ano passado. Dois anos em que o Santos fez campanhas apenas razoáveis no Brasileirão. Eu acho que o Santos mostrou nesses dois anos o que não fazer, que é ter dois, três, quatro treinadores num ano só. Isso prejudica muito o planejamento do ano do clube. E o próprio desempenho do atleta, o atleta fica inseguro, o cara quer titular e já não sabe se ele vai ser titular quando chegar o treinador. Com o auxílio de uma bota ortopédica, Fábio Costa vai usando o tempo livre para estudar e também rever os amigos. Eu tenho procurado estar mais junto da minha família, reforçar os laços de amizade que a gente acaba formando no futebol e tendo contato com alguns amigos, saindo para bater papo. Então a gente tem procurado ocupar o tempo de outra forma para que a gente não sinta tanto a falta do jogo no dia a dia. Eu tenho procurado ocupar o tempo de outra forma para a gente não sinta tanto a falta do jogo no dia a dia. Eu tenho procurado ocupar o tempo de outra forma para a gente não sinta tanto a falta do jogo no dia a dia.